A gente fala agora sobre cursos, gente, porque a Diretoria de Cultura de Três Lagoas está ofertando 17 cursos de graça para a população. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 15 agora. A Beatriz Benedetti tem as informações para a gente. A Prefeitura de Três Lagoas, junto com a Secretaria de Educação e Cultura, iniciou o período para as inscrições em diversos cursos nessa área. E hoje eu vou estar conversando com o Eric Plesley, ele que é diretor da Diretoria de Cultura aqui de Três Lagoas, para explicar como vai estar funcionando esses cursos e essas inscrições. Então, Eric, muito obrigada por estar aqui falando com a gente. E a primeira pergunta é, quais são as aulas disponíveis? Bom dia a todos os ouvintes. As aulas disponíveis nós temos nas modalidades de musicalização, temos na aula de teatro, aula de artes, artes plásticas e aula também do setor de dança. Várias dessas inscrições iniciaram a partir do 1º de fevereiro e estende até o dia 15 de fevereiro para as novas inscrições. As vagas para cada setor estão disponíveis aqui na Diretoria de Cultura para se fazer as inscrições. É recomendado que o pai, o responsável, traga comprovante de residência e os documentos pessoais para se fazer as inscrições. E quem pode ser os alunos? Quem pode fazer essas inscrições? Os alunos que queiram se matricular a partir dos 5 anos para a dança e a partir dos 6 anos para a musicalização e a partir dos 6 anos também para os núcleos de teatro e desenho. O pai, o responsável, pode estar procurando a Diretoria de Cultura para fazer a sua inscrição e conforme vai preenchendo a gente vai denominando e designando para cada sala de aula para que vai se fazer esse curso. E quais são os horários das aulas? Os horários compreendem das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas de segunda a sexta-feira. Tem algumas aulas que vão ser excepcionalmente no período noturno para as aulas de dança e nós, este ano, juntamente com a nossa Secretária de Educação e Cultura, Angela Brito, estendemos, ampliamos mais esse atendimento ao público para o atendimento noturno. Então, todos que estão interessados, só procurar aqui o prédio da antiga Estação Ferroviária na Diretoria de Cultura, na Rosário Congo 560, aqui no centro da cidade. E para os alunos que não possuem um instrumento ou material necessário para essas aulas, eles precisam adquirir? No momento da aula inicial, nós possuímos aqui os instrumentos para esses alunos fazerem suas atividades aqui e os demais cursos que utilizam de expressões corporais necessitam apenas do corpo para se expressar. Em demais cursos, a gente vai passando as orientações conforme a população, que o cidadão vem fazer a sua inscrição aqui para se beneficiar do acesso gratuito à cultura aqui em Traslagoas. Muito obrigada, Ericksen. Então, quem ficou interessado em fazer esses cursos, é só vir até a Diretoria de Cultura. Eu volto ao estúdio.